Primeira coisa com o Call of Me do Bruno Mars é que a gente tem conditionals, a música inteira, tem first conditional, a música inteira, então a gente consegue treinar muito essa situação de if. E agora eu vou falar o que vocês podem fazer a partir das expressões especificamente com essa canção de Bruno Mars. Como ela é toda construída com os if de conditionals, você pode mudar as consequências dessas conditionals. Então aqui a gente tem uma frase positiva. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I will sail the world to find you. Beleza, mas e se a minha consequência não fosse essa? E se eu tivesse a pessoa lá? If you ever find yourself lost, no lost, stuck in the middle of the sea. E eu queria fazer alguma coisa na negativa. I want what? Começa a treinar outras consequências, outras construções com as conditionals desta mesma música, com as situações que eles te dão aqui. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I won't... Em vez de I, vou colocar it. It won't be the end of the world. Por exemplo. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, it won't be the end of the world. Desenvolve aí o porquê que não vai ser o end of the world. So, um... ... Obrigado.